Não, não, não! Meu Deus do céu! Oi, oi meus amores! Está começando mais um vídeo pancada! Aqui no meu canal pra vocês! Se você for novo aqui, já vai se inscrevendo e dando muito like! Isso! Eu sou a Larissa Sanches, e você, como que é seu nome? Laira! Laira! Então, se inscrevam aí e ative o sininho! Por quê? Porque quando chega vídeo, aí a notificação vai pro celular de vocês! Tá bom? Tá bom! Tá bom! O que a gente vai fazer hoje? Onde que a gente vai? Não sei! No parquinho! No parquinho! Sabe por quê, gente? Faz muito tempo que a gente não vai no parquinho! É, faz tempo, né? Faz tempo? Aí a gente vai lá no parquinho hoje! Hoje? É, agora! Já! Isso! Vamos então? Vamos! Então vamos! Tá escurecendo! Olha o céu! Gente, olha, tá com clima de chuva! Vocês estão percebendo? Já tá quase anoitecendo! Deve ser umas seis horas e pouco já, né produção? Já! Você quer ir andando pra mostrar a sua roupa? Mostra a sua roupa pra eles! Olha lá! Olha a roupa! Deixa eu ver atrás! Que linda! Tá linda, linda! Olha! E como que dança com a bundinha? Ai, que linda! Como que é? Ensina a irmã! Pronto, gente! Passei o mico! Pronto! Vamos então no parquinho? Vamos! Então vamos! Nossa senhora! Vamos pedir uma pizza hoje à noite? Não! Você quer uma pizza? Oxi! Eu nem tô falando com você, produção! Laira, você gosta de comer pizza? Quanto! É, né? É! Pizza, açaí, a minha irmã, ela come de tudo! Ai, que beleza! Pensa que é a dona do condomínio, né? Olha o sapato, gente! Foca! Ah, paz! Olha que sapato lindo! Parabéns! Olha, meu, que lindo também! Misericórdia! Lindo o meu sapato! E você que também tá de chinelo? Mas não tá aparecendo! Olha! Eu sou rica! Olha longe! Eu jurava que as luzes do parquinho já ia estar acesas, mas elas estão apagadas ainda! Eu vou ficar aqui até acender! Não saio daqui hoje! Olha onde que ela já tá! Loucura! Ai, que coisa linda! Sai daqui! Que bom? Não! Então vamos! Tá vazio! 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 Olha, gente, que legal! Uau! Só tem algumas pessoas pescando! Chegamos aqui no parquinho! Bebê! Você já quer dar uma escorregada? Você já quer dar uma escorregada? Consegue subir? Não! Dá a mão pra mim te ajudar! Vai! Opa! Vai! Isso! Consegue? Então vai! Vai! Uh! Nossa! Que legal! Quer ir nesse? Sim! Então vai! Não tem água! Não tem água! Não! Hoje não! Na outra vez tinha, né? Olha! Vai! Maravilha! 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 Olha aí! Que legal! Que legal, né? Maravilha! Gostoso! Maravilha! Então vai, senta aqui. Aqui, Bento, você senta. Em pé não pode. Devagar. Gente, esse foi muito rápido. Muito rápido. Até eu fiquei, meu Deus, que rápido. Mas vamos. O último, hein? Vamos lá. Pode? Pode. Pode? Pode. Ó, vai. Oi, tudo bom? Bem. Pode? Pode. Pode. Vai. Uh! Que legal! Vai, vai, vai. Aí não é escorregador. O escorregador tá lá do outro lado. Eu acho que você não consegue escalar até lá em cima. A gente já fez um vídeo uma vez. Ela ficou aqui e não conseguiu. É mesmo, é? Porque ela só tem dois aninhos, gente. Dois. Tá? Que? Laila, Larissa! Laila! Laila, papai Noel! Oi, papai Noel! Oi! Alô! Alô! Dá um abraço, papai Noel! Não! Não! Tá? Tá com medo do papai Noel? Tá? Papai Noel O que você vai fazer aqui? O que você quer? A Laira? Não. Não, não. Fala não. Aí, viu? Não. Sai, Papai Noel. O que você está fazendo? Não, Papai Noel. Aí não pode. Fala aqui, não pode. Não pode. Vamos sair daqui. Não. Eu estou com medo. Ele quis pegar a Laira, Raíssa. O que? Você não viu que ele pegou a Laira? Por que você... O que é isso? Por que você pegou a Laira? Para ela ir aonde? Não. Ela não vai com você, não. 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 Não, não. A gente vai embora, Laira. É, irmã. A gente vai embora. Vamos, olha lá. Vamos embora. Vamos embora. Não, não. Não. Meu Deus do céu. Pega ela. Como é que fica a irmã? Vou embora. Que doido, Papai Noel. Meu Deus do céu, Papai Noel. Você está bem? Cadê o Papai Noel? Está indo embora. Ele vai brincar. Olha lá. O que o Papai Noel está fazendo? Olha lá, gente. Não, não pode subir aí. Olha, gente. Olha lá. Papai Noel. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Gente, é o seguinte. Eu vou... Eu vou deixar... Olha lá. Você viu? Você viu? Do nada, o menino começou a gritar e sair correndo. A gente vai sair desse parquinho agora. Vem, corre. Corre, Alissa. Corre, Alissa. Vai, Alissa. Tá vendo? Corre, Alissa. Corre, Alissa. Corre, Alissa. Corre, Alissa. Corre, Alissa.